E aí galera, vou fazer para vocês aqui mais uma demonstração de mapa Da seção Naruto Esse daqui é o mapa Super Konoha By Pablo A localização desse mapa Fica aqui na área de Na praia de Santa Maria Que vai pegar a frente da praia todinha Nesses pontos aqui Vai dar até a volta aqui Vai estar aqui na praia de Santa Maria Quando vocês instalarem Vocês já vão poder ver algumas pedras aí A sua frente Aumenta lá na opções distância de horizonte Vocês já vão ver algumas pedras cercando a praia Que já é o mapa Então vou sobrevoar rapidamente aqui Só para demonstrar o que tem aqui rapidinho O vídeo aí não fica muito grande Já tem umas Aqui devia ser uma área de combate O mapa aí é muito grande Começa a cidadezinha aqui Uma cidadezinha aqui Vamos continuar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás Aqui é só pedras Umas árvores Umas montanhas Aqui é uma entradinha Para ver a estátua de Gedomazor Essa estátua aqui Eu acho muito louca ela Muito da hora Essa estátua aí do Gedomazor Pequena floresta Outra cidade aqui Bacaninha Bem legal aí Para vocês explorarem Quem Gosta de fazer exploração Dá uma olhada aí Sempre seguindo os caminhos Esse tipo de cidade aqui É para se andar pelos caminhos Que é feito Não sair por fora deles Se não Só se for para ir para as florestas Se não Vocês não vão enxergar a estrutura Elas vão ficar transparentes Bem legal aí Quem quiser Mapinha aí Para poder explorar Ver o que tem É só baixar no blog aí Instalado da mesma forma Que eu Expliquei no vídeo Tutorial E já era Se divertir Fazer filminhos aí De Naruto Bom Deixa eu dar uma olhada Aqui dentro Tá ok A entrada Real Desse mapa Para ter acesso A esse mapa Aqui É esta ponte Então a principal entrada É aqui Na ponte Onde vocês vão ter acesso Sem complicação nenhuma É só olhar aí No blog aí Quem quiser Tem até uns bichos aqui Não tinha visto ainda Baixa aí No blog Já era Beleza Então Fui Tchau 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 Tchau